Olá meus amigos do canal desbloqueio mylink rj a gente tá de volta com um novo vídeo pisozinho hoje a gente tá fazendo a instalação da câmera de regra faz fim LTZ 1616 a imagem lá na tela lá cadê deixa eu apontar a imagem já saindo lá na tela técnico técnico tá terminando a instalação aqui ó a camerazinha aqui ó já viu aqui em cima aqui já a bichinha aqui ó instalada vamos lá na frente para você poder ver lá ó aqui ó a imagem aparecendo no mylink já tá vendo aqui ó o comando no volante né ela é manual essa espinha tá bom ver que a imagem já tá ali até o sensor tá escutando o apito do sensor que não altera o sensor de estacionamento né sensor de ré como você quiser e ali é para provar para você também o seguinte né tem muita gente que reclama só que mora em outros estados que mora em outros países que não consegue encontrar técnico ou encontra técnico que fala que não consegue instalar a câmera de ré ou que não funciona tem gente que liga para loja concessionária da chevrolet que fala que não consegue instalar que não é possível instalar a câmera de ré no mylink que aí alega que é de bloqueio que é um monte de coisa negativo negativo é questão de mão de obra qualificada tá e aqui a gente tem um de obra qualificada então a câmera de ré é possível instalar no mylink com o carro bloqueado sim o problema vai ser quando for sair com o carro aí quando atingir os três quilômetros vai aparecer a mensagem de bloqueio isso é o bloqueio entendeu mais que a câmera de ré funciona funciona a questão é você encontrar um técnico que sabem falar fazer a instalação da câmera de ré para você que mora aqui no rio de janeiro é só entrar em contato com a gente né esse cliente que está aqui por exemplo aqui é o sérgio é de guapimirim tá quantos quilômetros é 60 quilômetros de distância não é perto né e tem cliente que vem de vem de friburgo vem de macaé vem de campos de oitacazes outro dia o rapaz veio de vitória do espírito santo porque porque não achou mão de obra adequada para fazer a instalação da câmera de ré e para fazer outros pacotes também que a gente oferece aqui porque ó desbloqueio mylink rj não é apenas desbloqueio de mylink tá ok não é só pegar liberar a função de vídeo meia boca para o cara ir para casa negativo nós temos vários serviços para atender você que tem o seu carro chevrolet equipado com mylink 1 de primeira geração a gente tem o desbloqueio a gente tem a personalização de tela a gente tem o pendrive com a biblioteca de vídeo em hd a gente tem o espelhamento wi-fi então são vários serviços que a gente pode atender você tá então precisando entre em contato com a gente mas não esquece deixa o seu like ok deixa aquela curtida compartilha o vídeo com os amigos e se ainda não foi inscrito no canal se inscreve todo junto galera e aí e aí bem como vocês estão vendo aqui rádio fm entrou um equalizador muito mais bonito né e a tela de desligado dele também que a gente atualizou ficou muito mais futurista como é que combina com o painel como é que fica bonito tá vendo aqui e a gente vai andar com o carro aqui agora para ligar aqui a gente vai lá no foto vídeo agora vai no recurso de espelhamento que tá aqui no vamos auxiliar isso tá vendo aqui ó heróis da galáxia e vai perto comando no volante aí e isso não é normal até mudou a cor também tá vendo aqui ó e aí Tchau. 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 Tchau.